E aí galera, beleza? Vamos aqui pra mais um vídeo. Eu sei até que esse canal aqui não é de Free Fire, certo? É de celular, mas como aqui tem mais inscrito, eu vou passar a dica pra vocês aí em questão... Vamos abrir aqui o jogo pra mim mostrar. Eu sei que tem muita gente que joga... Tem muita gente que joga Free Fire, né? Muita gente que joga. Atualizou. Atualizou, legal. A atualização tá ficando top demais, beleza? Tá melhorando, corrigindo bug e tudo. Mas agora me diz uma coisa. O porquê... O porquê que vem tão pouca coisa... O porquê que vem tão pouca coisa... Assim, grátis. Tá entendendo? Vamos parar de pensar só em quem tem dinheiro, só em quem tem dinheiro. Porque é absurdo, é absurdo isso aí. Você vai na loja... Beleza. Aí você vai comprar uma personagem dessa. Pacote de luxo. Mil e quinhentos diamantes. Mil e quinhentos diamantes por uma personagem com skin. Desse tipo aí. Você compra. A galera que compra é mais a galera que tem dinheiro sobrando e tal pra mostrar que comprou mesmo. Porque não compensa, galera. Não gasta teus diamantes ou teus suor com skin. Uma personagem dessa mesmo você sabendo que ela vai ficar por essa moedinha amarela aí. Beleza? Eu só acho chato. Assim, eu só acho chato em pensar que nunca vem nada legal grátis pra gente. Tá vendo? Ó. Eu vou colocar aqui em... Coleção. Observa aí a situação. As bolsas tá aqui. Beleza. Paraquedas. Aí vem... O cara acenar com a mão. O cara acenar com a mão. 400 diamantes. 400 diamantes, galera. Já dá um dinheirinho. Assim, é mixaria pra quem é rico, pra quem tem dinheiro pra brincar. É mixaria. Não vale nada. É 10 centavos. Mas tem muita gente que não tem, certo? 400 diamantes pra gastar. Como é que o pessoal vai pagar 400 diamantes pro personagem fazer isso? Garena. Isso aqui é pra vir grátis. Isso aqui é... O que o cara vai ganhar com isso? Me bater palma e... Me dar com a mão. Tá entendendo? Tudo que a Garena faz, tudo é em prol de dinheiro, tá certo? Que eles precisam ganhar. Precisa, claro. É o trabalho deles. Mas esses detalhes aqui, vocês deveriam mandar no 0800. Grátis. Pra que a gente fosse se apegando mais no jogo e gostando mais. Tá entendendo? Ó. Você gastar 400 diamantes pra isso? Você vai querer trocar o nome? Você gasta 600 diamantes? Tá de brincadeira. Se você for querer trocar seu nome, você vai gastar um absurdo. Não existe, não existe. Isso é um absurdo, um absurdo. Uma prancha. Uma prancha. 300 diamantes. Tem gente que já é barato demais, não sei o que. Mas uma prancha só serve pra você surfar. Não serve de nada, 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 nada. Só pra você gastar dinheiro. Porque diamante é dinheiro, certo? Você vem na loja, você vai tentar pegar alguma coisa. Novo. Ó. 400 diamantes. 400 diamantes pra cenar, pra fazer um... Bater palma. 400 diamantes, que é isso. Isso é um absurdo. Um absurdo. Eu acho um absurdo. Particularmente, eu acho um absurdo. Porque nem que eu tivesse... Eu tivesse condições como muitos tem aí pra gastar. Eu... Eu... Assim, eu falo pra vocês não gastar. Porque eu já gastei um pouco. E me arrependi. Não compensa, mano. Você gasta um monte de dinheiro pra um skin de um personagem. Tá entendendo? Só pra você ficar diferenciado num jogo. Na hora que o jogo disser assim. Pronto, acabou o jogo. Aí pronto. O seu dinheiro foi pro lixo. Tá entendendo? Qual é a graça nisso? Nenhuma, 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 nenhuma. Eu acho esses personagens aqui um absurdo. Certo? Um deles coloca como se fosse uma promoção. 3 mil diamantes, tá por 1.500. Que é isso? Não vale nunca. 3 mil diamantes, 1.500. 1.500 diamantes dá... O quê? Dá uns... Uns cento e pouco reais. Se você gastar 100 reais. 100 reais. Pois que... Tá de brincadeira. Olha, e aqui? Dei um olá. Tal, 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 tal. Pelo amor de Deus. Nós vamos ter consciência. Botar a mão na consciência e fazer alguma coisa pro pessoal mais humilde, né? Tipo eu. Tipo eu. Eu sou humildaço, humildaço. Não tenho diamante pra ficar gastando com detalhes, com besteira. Besteira, pode-se dizer besteira aí. O cara gastar... Se o cara quiser comprar um aceno, uma coisa, o cara gasta 2, 3 mil diamantes pra isso. Maquia crítica. O jogo tá massa, tá legal. Sim, tá muito top. Tão atualizando, tá ficando show. Bonito e tudo. Mas vamos colocar mais alguma coisa. Tipo... Vem aqui no Sorte Royale. Ó, quando você vem aqui no Sorte Royale. Coloca alguma coisa grátis. Você vem aqui numa arma pra você ganhar um skin de uma arma. Você gasta 50. Mas você gasta 50. Não sabe se vai ganhar. Porque tem um monte de opção, certo? Pra você ganhar essa daqui. Você pode gastar mil, dois mil. Tá entendendo? Um skin de uma arma. Um skin, um skin. Só pra dar uma cor à tua arma. Sei não. Quem quiser gastar, gaste. Fica à vontade. Mas... Eu... Eu também gasto, certo? Eu gasto. Mas eu indico a vocês que não gastem o dinheiro de vocês com isso. Porque eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Eu já vi gente gastando aqui seis mil, sete mil diamantes pra pegar essa palha assim aí. E não consegue. Isso é um absurdo. Absurdo. Garena, hashtag Garena, pense mais nas pessoas humildes. Beleza? Porque... Esse lance de... Esse lance de o cara assinar com a mão e precisar... E precisar... Olha aqui. Precisar gastar 400 diamantes. É uma piada. Isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada pra mim. Desculpa aí, mas... É uma piada. Aí você vem pra arsenal aqui em cima com a skin. Uma skin. Deixa isso aqui por moedazinha amarelinha aí, ó. Por essas moedas amarelas pra gente deixar o jogo todo... Tá entendendo? Cheio de cores, bonito e tudo. Pra não... Tudo que você vai fazer, precisa gastar. Tudo que você vai fazer, precisa gastar. Absurdo isso. Um absurdo. Um absurdo, absurdo, absurdo. Um absurdo, ó. 2.500 diamantes. Não. É uma piada. Vai ver em dinheiro... Vai ver em dinheiro... Ó. 2.500 diamantes. Uma skin. Vamos tentar... Comprar. Ó. Eu não vou comprar, certo? Vou só te mostrar o valor. Aqui, ó. 2.000 diamantes nessa caixa, ó. 2.000 tu ganha mais 180. Certo? Ó, 87 reais. 87 reais. Certo? 90 reais. Ainda você não compra aquela skin. É um absurdo. Pra quem tem dinheiro, é... De graça. É uma micharia. Mas tem gente que passa uma precisão... Certo? Que 10 reais faz diferença. Quanto mais... 89. Quase 100 reais, tá? Tá de brincadeira. Sempre quando vem... Assim, vem atualização... É legal... Bonito... Tal. É bonito. Mas... Vem coisas que é sem noção. Sem noção isso aqui. 400 diamantes pra você fazer isso. Você gastar 400 diamantes pra fazer isso. Eu não consigo entender como tem gente que ainda compra. Galera, se vocês não comprar esses detalhes bestas... Se vocês não comprar, eles vão ter que deixar de graça. Ou deixa ou te retira, porque... É... Um absurdo. Um absurdo. Eu jamais, por mim... O braço do meu boneco cai e as pernas e eu não... Não compro um negócio desse. É um absurdo. Certo? A Garena aí que... Me desculpe, mas... Leve a mão, não. Eu acho um absurdo. Sem noção. Sem noção. Mas fica em vocês isso. Se vocês quiserem gastar o dinheiro de vocês, o dinheiro é de vocês. Mas a minha... Dica é não gaste seu dinheiro. Certo? Ai, mas você gasta. Eu gasto porque... Eu sou um bobão. Eu não quero que vocês sejam... Como eu, beleza? É só um jogo. Não precisa... De gastar tanto. Num jogo. Ainda mais com detalhes... Detalhes de nada. De nada. De nada. Certo? Detalhes bestas. Porque... Eu vou bater sempre... Nessa tecla aqui. Em questão de... Isso aqui é um... Um absurdo. Quatrocentos diamantes pro boneco assinar com a mão. Tá brincando, tá brincando. Eu acho que é seiscentos diamantes se você quiser trocar o nome. Humildade aí. Mais humildade aí, galera. Coloca mais skin, mais roupa. Faz roupa, roupa, roupa. Você... Vocês já são mesmo... Estourado demais. Mas... Tenta ganhar só nas roupas. E tenta baixar mais os valores. Sei lá. De quinhentos pra baixo. É mil, é mil e quinhentos. É dois mil. É um absurdo isso aí. Certo? Assim, pras pessoas humildes, tá entendendo? Porque pra quem é rico, os youtubers que tem dinheiro pra gastar. Eles não ligam não. Em questão é isso. Mas... A gente que não tem condições. É chato. Tem muita gente que se reclama. Mas é desse jeito, né? O mundo do dinheiro, né? Sai mil pessoas desse jogo. Porque tem muita coisa pra gastar. E entra mais um milhão, né? Que tem dinheiro pra gastar. Não é isso? Fica a dica, galera. Não gaste seu dinheiro com certos detalhes que não valem a pena. Beleza? Valeu aí. Até o próximo vídeo.